Eu vou tentar tirar esse aqui pra pegar o anel de regime rápido. Oh, já podei ter a resposta na mesa. Última partida com o Alchemist, vitória. E eu tenho certeza que eu joguei de suporte. Boa tarde a toda a família brasileira. Deve ir embora! Todos estão prontos? Deve me derrubar! Você tem! Ele colocou mais uma guarda aqui, bem no pixel. Ele está aqui, viu? Ele também está aqui. Eu vou fazer uma blindagem agora pra proteger a Pugna. Está louquinha pra morrer de novo, com sua vida baixa. Então, vamos. Meu pequeno bêbado! Tchau, que brindade! É uma derrubada, muito bem. Vou dar uma guarda aqui pra morrer, mas... Deve hintarante. Nossos e aí o o Um, dois, quatro Temos um barco fresco no caminho Sim Eu ouvi Eu vou precisar de um barco fresco no final Apenas isso! Eu tenho um barco fresco no final Eu tenho um barco fresco no final Eu vou pegar a mana Veja onde você vai Não me engano, não me engano Vamos, vamos, vamos! Você tem que ir! Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo pra cima lá, amiguinhos Você tem errado o seu inimigo Tô indo 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 O que éloviria? Ele não merece isso Será que você tenta fazer isso? Não, eu tenho que fazer isso Achei que você tenta dar um... Ele é estouradinha assim Eu ia pegar o Ezra Ah, mas o Fuggy na sua lã da PA ninguém viu Com o Fuggy na sua lã da PA ninguém viu Eu vou fazer... Ele estava assim, bem do ladinho E tem que jogar o Hulk rápido Ele está cavado, né? Ele é rápido Ele está cavado, né? Ele é rápido Radiant structures are fortified Hum Ups Ups Oh, meu filho é chato Vamos ao campo O que era isso? Só sai, só sai Semina Seis Enquanto É Ele está NOOOO Não! Isso não, cara! Calculável! Vou guardar o mato dos caras aqui Você não pode melhorar até que você faça os estados Isso vai ser bom 5 minutos pra cagar é foda O cara senta no vaso, explode e levanta Se eu pude meter a galinha vai combar muito o dano de vocês dois no teu asso Com certeza Não há nada que pode parar esse cara! Ok... Preparando umas biritas pra vocês tomarem aqui Ok Bora, de novo velho Só vou aguardar ali o mato deles Matar o Hulk lutado é dificil Não gastar nada Eu não estou escondendo nada que eles falam Não sei se vocês estão vendo, mas para mim Está muito baixo E eu não sei onde aumenta Vamos lá Nós vamos pegar isso Ei, você está me fazendo espelhar Vou pegar ele Fazer urna para o Timber Cuidado suas ruas Ok, ok Estoradora 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 Você viaja enquanto Eu não quero ir com isso! Caramba, não sei o explícito não! A anuladora aplica quebra, né? Se você aplica quebra, deve adorar, porque é passível. Eu vou deixar fugir. O que é que dá? Isso tudo, nossa! O que é isso? Vamos lá, vamos lá! É isso aí! Nós temos algo especial para você! Vamos lá! Ei, dê-me para mim! Ei, dê-me para mim! Ei, dê-me para mim! Você é o boss! Estamos dando pressão porque o meu sniper está formando! Ok, ok! Este... Ficou! Este... Ficou, vamos lá! Ficou! 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 Effucou! Ficou! Ficou! Não! Não! Eu amo! Tome! Obrigado! 2 vidas inocentes passando! Cuidado que caralho! Veja onde você vai! Olha onde você vai! O suporte é o jeito certo de jogar, então não vai ser chato. O suporte é o clássico auto-ataque, então eu vou! O suporte é o clássico. O suporte é o clássico. O cara é bem seco, não vai me matar, mas é bom. O suporte é o clássico. O suporte é o clássico. O seu caixa é o clássico. Eu estou com essa região. O suporte é o clássico. 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 Se você fearsas. O ensinante é o clássico. Tá bom, ele tem que fazer a rocha, né? Cuidado o seu passo! Sim! Isso vai levar sua armadura! É melhor viver através do Alchemy! Não, subiu, subiu, subiu! Ele vai subir, ele vai subir! Bora lá, bora lá! Os doidão quer meu corpo, por favor! Não, subiu! Eu vou, eu vou! Eu vou pegar o ônibus aqui e levar o bot, né? Vou deixar o bichinho lá no log, que falta pouquinhos de boot! Tá bom! Os caras estão pensando estrategicamente, velho! Vou colocar ele para o objetivo... Ninguém tem feito isso! Ninguém tem feito isso! Ninguém tem feito isso! Na história da Dota! Nossa, o next speed dela com a poção e o negócio... Meu Deus do céu! Então, isso vai ter sido o segundo pedido! Obrigado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Já tem que fazer mais nada, mas acho que núcleo talvez para ter vida e poder usar a força com mais frequência. Que engraçado. A bruxa meio precisa, mas eles estão focando tudo na bruxa. Eu estou só deixando ela viva. Sim. 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 O que é isso? Ele está indo Fácil Fácil Háぁ Eu acho que o chão É Eu acho que eu o tranqü eaten Eu estou no meu caminho Mas eu não sei, eu não vou cair, eu não vou cair Eu não vou cair E o arco é rápido Pegue meu advogado, fique morto Oh! Ahn, 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 Ahn Meu Deus, não acredito que acertei Ae, ae, ae Você está usando o seu cabelo, claro que você está usando o seu cabelo, claro que você está usando o seu cabelo. Ah, você está usando as habilidades ocultas. Eu vou. Ataca! Já está indo. Porra. O que é isso? Saudades do poder da matemática do Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd ainda era bom. Quer ver que esses heróis se tornam uma sorte. Você deveria destruí-los, não subir a eles! Dominando o Jovem. O Jovem Nerd, as estruturas radianas foram fortificadas. Estou em frente! Já está indo! Eu vou! Você tem o meu vento! Já era foco, mas depois que se vendeu para o Magazine Luiza, piorou pra caralho! Você conseguiu meu ponto? Você está indo! 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 O que é isso? As the arrow flies I'm way ahead I'm going to kill him I'm going to kill him Toda coina ajuda. Claro! Eu vou para o vento. Você não vai para qualquer lugar. Olhe o meu aro. Eu estou no ataque! Como o vento. O vento da tempestade da batalha. Eu estou no caminho. Já está indo. Já está indo. Como o aro voa. Obrigado pelo objetivo. Eu vou para o vento. 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 As the arrow flies A step ahead On my way I'm way ahead Of course Pushy Is it raining, arrows? I'm not smart Like the wind As the arrow flies He! He! chio Взбл We made it We made it We made it Summal On my way. Almost there. Already moving. Almost there. On it. A gente vai para o Flávio. A gente vai para a minha vida. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Aqui. Eu tenho um arco. Um passo em frente. Um passo em frente. Um passo em frente. Minha força de braço cresce. Um passo em frente. Um passo em frente. Um passo em frente. Um passo em frente. O arco voa. Seu torcedor médio está sendo atacado Seu torcedor médio está sendo atacado Ah, Slark tá aqui Descubra isso por tamanho Seu torcedor médio está sendo atacado O inimigo do torcedor está caído Don't get cocky My feet fly Already moving Invisibilidade Invisibilidade As the arrow flies Almost there Almost there Already moving Near Near O que é que você está fazendo? A ver se eu estou fazendo. A ver se eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? A ver se eu estou fazendo. A ver se eu estou fazendo. Dior tem fortificado suas estruturas. On my way! The enemy's top tower has been destroyed. Of course! I'm way ahead! Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. It'll probably be fine. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has been destroyed. Dire has fortified its structures. You've got my wind up! The enemy's middle tower has fallen. On it! Of course! Let's go! For gold! Like the wind! I'm way ahead! Hacha! Incoming! The arrow flies! Eu tenho um ataque ainda. Eu tenho um ataque apretado! Eu tenho um ataque apretado no ar.. Descebrio, no meio do ar. O sangue acabou de sair daqui. Eu tenho um ataque apretado. Descobrigo o chão. Tenho que tomar um ataque apretado. Tchau. 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 Oh? Oh? Ramping Green Purple Green Purple O que é isso? 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 O que é isso?